A seleção brasileira garantiu a classificação para as oitavas de final e o primeiro lugar do grupo A da primeira fase da Copa do Mundo. E o torcedor é quem analisa a atuação da seleção. Eu entendo que o Brasil teve dificuldade, mas que de fato já passou e essa segunda fase, que é a fase do mata-mata, que a gente conhece, eu creio que ele vai tirar de letra porque é Brasil e sendo Brasil vai para frente, com certeza. A gente tem que ser bem otimista com a seleção brasileira porque afinal é a seleção que a gente tem que torcer, né? Porém existe aí a Holanda, Chile, existem uns países aí que estão na situação bem mais avançada tecnicamente do que o Brasil, mas espero que nossos jogadores possam fazer um bom jogo e chegar lá no Oex. Os brasileiros pedem mudanças nas estratégias de jogo e algumas substituições. Tá bom do jeito que tá, só tem que colocar o Fernandinho no lugar do Paulinho. Daniel Alves e o Hulk, eu tô achando eles meio cansados. Tem que botar o William, tem que botar o Fernandinho, que entrou já no segundo tempo no último jogo. A seleção agradou os torcedores nessa primeira fase. O último jogo contra Camarões deu aquele gás na torcida. E para o primeiro jogo do Brasil nas oitavas contra o Chile, o torcedor pensa em dificuldade, mas continua acreditando na vitória do Brasil. O Fred agora vai, a gente lanchar agora, que vai ficar com autoconfiança agora. Depois conseguir fazer esse gol, aí vai ficar com mais tranquilidade. Acredito vai ser um jogo difícil para o Brasil passar, né? Ele vai jogar só na raça e na técnica. Acredito que o Brasil vai ganhar de 1 a 0 por aí.